E por falar em dividendos da Petrobras aqui, é justamente sobre isso a nossa próxima notícia. A gente tem falado todo dia aqui na live das 19h sobre o Petrobras, desde que esse embrólio todo com balanço, com dividendos extraordinários começou. E hoje não é diferente, porque hoje a gente teve uma notícia aqui, que eles fizeram um comunicado, a Petrobras, afirmando que o Conselho de Administração da companhia propôs à Assembleia Geral Ordinária que esse valor de R$ 43,9 bilhões seja integralmente destinado para a reserva de remuneração de capital. Assim, segundo a empresa, não há prazo para o repasse desse montante aos investidores. Ou seja, como a gente já sabia, esse valor todo que a Petrobras reteve no seu caixa, que o pessoal estava esperando que fosse pago em dividendos depois do balanço, ele deve seguir para os investidores. Inclusive, a Petrobras usou as seguintes palavras aí no seu comunicado. Não há qualquer decisão ou data definida para distribuição de tais valores aos acionistas. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado. Ou seja, eles destacaram aqui que ainda não tem data para isso acontecer. Eu relembro a todos vocês que a gente viu rumores bem fortes nessa semana sobre a data desses dividendos serem pagos. Isso porque a gente viu uma reunião do próprio Prats com o Lula, está rolando um certo burburinho sobre a data desses dividendos, o mercado está um pouco cauteloso com relação à Petrobras. Dicas de passagem, os rumores que a gente viu nessa semana que rondaram ali a imprensa por conta de fontes anônimos, estavam citando o mês de outubro. Ou seja, que até o mês de outubro a Petrobras precisaria pagar esse valor para os seus acionistas. E o próprio ministro Haddad destacou numa reunião com o Lula de que esses valores que a Petrobras reteve na sua última deliberação do Conselho de Administração, eles necessariamente precisam ir para o bolso dos acionistas, porque eles estão alocados, como a gente sabe, dentro do fundo de reserva de remuneração de capital. Ou seja, eles têm que ser utilizados ou para dividendos, ou para juros sobre capital próprio, para JCP, ou para recompra de ações. Eles não podem ser utilizados, por exemplo, para fazer investimentos ou para comprar uma dívida. E a gente ainda precisa ter mais atualizações sobre isso para trazer aqui para vocês, mas por hora essas são as últimas novidades sobre esses dividendos da Petrobras que, como eu falei aqui, chamaram bastante a atenção do mercado nas últimas semanas. E antes de passar para a próxima notícia, que aliás envolve uma figura muito polêmica, eu peço para que vocês interajam na enquete de hoje. A última notícia da live de hoje vai ser sobre esse tema, então vota aí na enquete que está no chat para eu fechar e ver se vocês acertaram, se vocês estão antenados com as principais tendências de mercado. Além disso, friso aqui para vocês deixarem o like aqui embaixo e também quem for novo por aqui no Sonor Notícias, não se esquece de se inscrever aqui no canal para se juntar a esses mais de 70 mil investidores, 70 mil pessoas interessadas ali no mercado financeiro.